Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de make aqui do canal e eu espero de verdade que vocês gostem, tá bom? Algumas pessoas me pediram lá no meu Instagram então eu vim trazer pra vocês o videozinho dessa make Baco, é bem básico, bem simples, que vocês vão ver aí, tá bom? Mas primeiro eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, tá bom? Deixar o seu joinha, o seu joinha ruim, se vocês gostarem Se inscrever, pra você fazer isso, né? Tô cartão Ativa o sininho aqui do Bola com Baco Pra vocês cairem por dentro das novidades aqui do canal Tudo que eu postar, você vai receber Beleza? Chega de falação, bora lá no vídeo Buuuh, não assusta não, minha gente, com a minha cara lavada Vou colocar ali uma bandanazinha no meu cabelo, né gente? Porque a gente não é obrigado, não é mesmo? Ficar com o cabelo caindo na cara, atrapalhando a nossa make Minha gambiarra quase cai, segura, meu Deus Com o lenço em umedecido, gente Eu vou tirando ali todas as caracas, todos os problemas Todas as sujidades do meu rosto, não é mesmo? Para preparar a pele Passo também ali agora um serum embelezador Que eu, no caso meu, a marca que eu usei Foi o da Glamurosa, passou rapidinho, deu pra ver E vou esfregando aí, fazendo movimentos circulares Pra preparar a minha pele pra receber a make E dar aquela iluminada também, aquela hidratação Descer tudo muito bacana, tudo muito lindo Com o primer Studio Perfect da Ruby Rose, gente Eu coloco, passo também Não gosto muito não, gosto de passar bem pouquinho Mas gosto de passar mais assim na zona T Que é onde tem mais poros E ele deixa, fecha os poros e deixa a pele mais uniforme Então gosto bastante, esfrego bastante O pouquinho que eu passei pra espalhar bem Esfrego isso aí, minha gente Com o primer agora pros olhos O primer da Ruby Rose também Eu passo aí na minha pálpebra móvel E subo um pouquinho também Passo com o dedo mesmo, tá? Espalho bastante ali com o dedo Que ela vai ajudar a fixar a nossa sombra Que também vai ser bem pouquinho que a gente vai usar Agora com essa paletinha de sempre Minha linda, minha amiga da Playboy Eu pego esse marronzinho, gente Opa, do lado errado Pego esse marronzinho e vou fazer o que? Fazer o meu contornamento sobrancelhial, não é mesmo? Não sou muito boa nisso, gente Mas a gente tenta, eu acho que dá uma realçada muito boa aí na sobrancelha Cobre todas as falhas E sim, minha gente Este é um pincel de pintura Porque eu não tenho pincel desse pincel aí Não sei se é de precisão que fala Deu pra ver a diferença ali, né? Então com esse pincelzinho eu gosto dele Que ele faz direitinho o formato da minha sobrancelha E eu consigo delimitar Delimitar? O que fala? Consigo delimitar e fazer o formato direitinho da sobrancelha Uau! Estou minha Sani Opa! Tem uns pequenos cílios velhos grudados Sai, sai, sai Meu Deus Agora eu pego ali, gente Esse... Como chama? O corretivo mais clarinho E vou delimitar, deliminar Não... Como fala, gente? E passo ali em volta da minha sobrancelha Pra poder realçar ainda mais O formato que eu fiz pra minha sobrancelha O formato que eu dei pra minha sobrancelha Não é mesmo? Faço a mesma coisa do outro lado Passo bem rente ali Pra poder realçar bem a sobrancelha Que é o que faz o olhar mudar, né? Fica bem diferente Gente, agora eu pego com a esponjinha E vou espalhando É... Desço um pouquinho também pro olho, né? Esse corretivo Mas não muito Mas eu vou dando batidinhas com a esponjinha Tcharam! Que lindo que ficou Agora eu vou pegar ali Essa paletinha, gente Eu não sei a marca dela Não me lembro Mas eu pego só um brilhozinho Ele é branco Branquinho mesmo, bem clarinho Mas ele tem um brilhozinho Um pouquinho de cintilante E vou passando ali na minha pálpebra móvel Dando uma pequena subidinha Não é muita coisa É... Vocês podem ver que eu tenho bastante pelinha no olho E essa pelinha me atrapalha bastante de fazer, gente Agora eu pego o rosinha Dessa mesma paletinha Também é um pouco cintilante A paletinha é toda cintilante É... E vou passando aqui só no cantinho externo E dando uma... Dando uma puxadinha pra... Pra... Pro cantinho interno Mas só em cima também, gente Não coloco na pálpebra móvel Eu vou dando uma... Uma levantadinha aí Né? Sentindo a sobrancelha E faça a mesma coisa do outro lado E lembra de esfumar, minha gente Se esfuma bem Porque esfumar é onde tá o segredo do negócio Que dá toda a diferença pro... Pra... Pra... Pra make Então eu esfumei bastante Se não pegou tudo, né? Porque... Se não ia dar duas horas de vídeo Agora eu vou pegar esse glitterzinho prensado Também é uma paletinha da The Hermosa Que chama, se não me engano Vou colocar aqui pra vocês Então eu vou pegar esse glitter mesmo Glitter mesmo Prata Glitter prensado E vou passando no cantinho interno Do olho E faço a mesma coisa também pro outro lado Então, é... E puxo um pouquinho também pra baixo Pode ver que ele pega um pouquinho embaixo Agora que a minha caneta delineadora Linda da China mesmo Que eu comprei no AliExpress Comprei várias Comprei, acho que se não me engano Quinze canetinhas dessa Cada uma por... Sei lá... Bem baratinhas mesmo Acho que eu paguei cinco reais em cada uma E, gente, força na peruca Fé em Deus que vai Com aquela mesma sombrinha Rosinha Eu vou passar embaixo Vou esfumar bem Quase fiquei cega ali Mas tudo bem Que entrou um pouquinho no meu olho Não é mesmo? Agora com a... Máscara da Avon A nova máscara, né? Aquela marca aqui Que é a Big Extreme Eu vou passar ali nos meus cílios Mas... Nós vamos pôr os cílios potiços Nossa Nossa, os cílios potiços Nós vamos pôr os cílios potiços Nossa, não é mesmo? Porém, eu coloquei ele É... Em cima e embaixo Pra poder realçar os de baixo também E o de cima juntar Eu uso... Vou usar os cílios 3D E olha, gente Que diferença Gente, os cílios é tudo É vida E esses cílios, ele é 3D Ele... Bem real A massa... A base, perdão Eu vou usar a L4 Da Ruby Rose É... Que já é a minha cor A minha esponjinha, gente Ela tá úmida Eu umedeci ela com água E vou espalhar aí no meu rosto todo É... Não faço misturinha Porque essa L4 Ela fica certinha No meu tom de pele Então não tem necessidade De fazer espuminha Espuminha, olha Fazer a misturinha Então eu passo só a L4 mesmo É... Eu passo também Vocês viram ali no pescoço Né? Um pouquinho pra baixo do pescoço Porque senão fica estranho Às vezes, né? Em foto aparece muita diferença Então eu puxei um pouquinho ali também E espalho bastante Agora com esse corretivo Que acabou, né? Praticamente Mas ele existia Eu vou dar iluminada, gente Na área T Né? É... Do meu rosto Que é onde a gente gosta Que realça mais Então faça aí na testa É... No bigodão, não é mesmo? No queixo E embaixo dos olhos Tomando cuidado Pra não atingir aquela área ali Onde a gente passou o rímel E também a sombrinha rosa Agora eu vou pegar o escuro Pra poder fazer o contorno do meu rosto, né? Que é aquela parte que a gente quer esconder Que a gente quer que emagreça, não é mesmo? Pra não ficar com cara de lua Então a gente... Eu passei ali na... Nas bochechas Passo um pouco no nariz também Pra dar uma afinada no meu nariz Porque eu tenho uma nariz de bolotinha na ponta E vou batendo com a esponjinha Mas aí eu já não esfrego a esponja, gente Eu só dou batidinhas, ó Repare que é só batidinhas Porque senão ela pode misturar muito E acabou se perdendo Então... Toma bastante cuidado com essa parte Porque... É pra não misturar, né? O escuro Às vezes sujar a esponjinha com o escuro E passar pra parte clara Mas é só ir dando batidinha Que ela vai sumindo aos pouquinhos Agora com esse bronzer Se não me engano da Louis Ancy Eu faço mais um pouco ali o contorno Nas minhas bochechas Que são muito gordinhas Pra poder dar esse contorno E essa sensação de que o meu rosto É um pouco mais fino Passo embaixo Também na papada, né, gente? Porque nós não podemos ficar com papada Um pouquinho na testa também Pra não ficar com aquela cara de cera, né? Agora eu pego ali o iluminador Abre, desgrama Com o dente mesmo E o iluminador da Ruby Rose Que é aquela mini paletinha E passo ali pra dar uma iluminada Na minha cara Nessa cara minha lavada Do outro lado deu pra ver melhor Olha como fica Gente, ele é muito glow, gente Impressionante Ele é muito bom esse iluminador Super recomendo pra vocês E eu paguei baratinho Acho que eu paguei 10 reais Eu passo ali na minha nariga Por quê? Eu passo em cima Vocês vão me perguntar Na Yara, tem que passar embaixo Mas não, gente Eu passo em cima Porque o meu nariz Já é meio de cocota Então se eu passar embaixo Vai ficar mais cocota ainda Agora esse batonzinho aí Que eu uso Esse vermelho show Que é o que fecha Que é o que cola a make Ele é da Max Love O meu Agora, gente Esse aí é o que? O pulo do gato Você vai passar um pouquinho De iluminador Um pouquinho acima Ali onde você Passou o batom Ele faz o formato da boca Ele realça o formato Preparate Let me see you jump Preparate Get ready Get, get, get Brinca Aí vai lá Para o mundo Let me see you jump Brinca Aí vai lá Brinca Let me see you jump Brinca O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Um beijo grande no coração De cada um de vocês Fiquem com Deus